O Caracaramba, Caracarau Caracaramba, Caracarau Caracaramba, Caracarau Caracaramba, Levanta o braço, Bahia, vem! É de camacama É de camaleão É de camaleão É de camacama É de camaleão É de camaleão É de camaleão Te toco, te abraço, Luciana Beijão, viu? Thierry, super abraço, saudade Você tem som aí, né? Baixa aí, Valmar Vou conversar aqui com o Thierry um pouquinho aqui agora Thierry, eu tô com muita saudade de vocês Você não conhece essa galera aí, só Valmar você conhece Ah, você tava lá, ó Bacana Obrigado Luciana Olha, essa música que eu estou tocando É uma das músicas que melhor também representou a minha história E esses 30 anos da Shea Music E essa música eu vou continuar Até pro pessoal do YouTube Prestar atenção com o que é que nós estamos fazendo Vem, ó Caracaramba, Caracara, ô Caracaramba, Caracara, ô Caracaramba, Caracara, ô Caracaramba, Caracara, ô Vem viver o verão Vem com o de Salvador Deixa o seu camaleão Anjo, seu seu amor Não tem cara a metade Caramba, aqui tem um de amor Mas do nada a minha vontade Amo do de jeito e de cor Te toco, te abraço, te prendo Os raios, o sol Misturo o futuro e o presente E eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caramba, eu sou o camaleão O amor ao xalará Tá combinado, então É mar, eu navego no jeito do coração Joga a mão pra cima, baianos Vambora, vambora Vambora, escol Caracaramba, Caracara, ô Caracaramba, Caracara, ô Caracaramba, vou subir, hein Luciana, beijo Caracaramba, levanta o braço Balança, escol É de cama, cama É de cama Alô, Gilberto Gil Venha Ah, saudade É de cama, cama É de cama, leão É do cama, do cama, do cama Te toco, te abraço, te prendo Os raios, o sol Misturo o futuro e o presente E eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caramba, eu sou o camaleão O amor ao xalará, abençoa Tá combinado, então É de cama, eu navego no jeito do coração Joga aí, Luiz Caldas Que bom lhe ver Venha, venha Caracaramba, Caracara, ô Caracaramba, Caracara, ô Caracaramba, Caracara, ô Caracaramba, Caracara, ô É de cama, cama É de cama, leão É do camaleão É de cama, cama Te toco, te abraço, te prendo Preta Gil, saudade Ah, vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Ei, caramba, eu sou o camaleão Abençoa É combinado, então É mar, eu navego no jeito do coração Caracaramba, Caracara, ô Aí, Gil, gostei Caracaramba, Caracara, ô Caracar Russell Extra Tula Eita Caracaramba